Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Inhavisec, é o Inhavisec número 8, hein pessoal? Eu sou Jefferson Barbosa e venho mais uma vez trazer conteúdos aí relevantes para a segurança da aviação civil. O tema de hoje é cultura justa na gestão de risco. Antes de chamar o nosso convidado, falar um pouquinho mais, eu gostaria de agradecer todos vocês que estão, aqueles fiéis que estão acompanhando desde o início Inhavisec, que estão compartilhando, chamando os amigos, mostrando que o projeto é bacana e tem a intenção de ajudar todos que buscam conhecimento, né? Você que é a primeira vez que vem aqui visitar o nosso programa, é um prazer, obrigado ter você por aqui e aproveitando que estamos logo no início, compartilha com seus amigos, né? Até o nosso convidado começar a falar, vai ter mais gente que ainda não viu e que queira entrar ou depois, você gostou, tenho certeza que você vai compartilhar para poder apresentar para os seus amigos aí esse conhecimento que eu tenho certeza que vai agregar muito. Para você que ainda não se inscreveu no canal Segurança Estratégica, faça isso, se inscreva, ativa o sino de notificação que só através dele que o canal vai conseguir enviar todas as novidades aí dos novos vídeos. Além do Inhavisec, o canal Segurança Estratégica tem vários programas interessantes da segurança nível corporativo, né? E até mesmo na defesa nacional. Eu acho bacana você dar uma olhada e ver as novidades que tem por lá. Quero agradecer também a Escola Superior de Segurança, que é o que apoia o nosso projeto e no final eu vou falar um pouquinho mais da Escola Superior de Segurança. Estou vendo que já tem bastante pessoas no chat, daqui a pouco eu já falo com vocês. Aproveitem, pessoal, para deixar bastante pergunta para o nosso convidado. Ele é um grande estudioso da área de segurança da aviação civil, eu tenho certeza que ele vai adorar falar bastante do tema, tá? Então, e mesmo assim que você deixou a sua pergunta, eu não consegui responder naquele momento, a gente vai fazer algum jeito de poder levar informação para vocês, tá bem? Se você quer saber um pouco mais sobre Inhavisec, entra no meu site jeffersonbarbosa.com.br, lá você vai ter várias informações. Nessa semana mesmo eu publiquei um artigo, que ele é bem simples, direto, que fala sobre a atividade do APAC, principalmente nesse momento de pandemia. Eu tenho certeza que você vai gostar e eu guardo seu feedback também por lá, tá bom? Vamos falar agora do convidado, que é quem vocês vieram aqui para esperar, para falar sobre o assunto. O nosso convidado, ele é especialista em AVSEC, atualmente ele é oficial aviador da Força Aérea Brasileira, ele tem experiência em segurança da aviação civil no controle de espaço aéreo, ele é auditor do programa da USAP, da ICAO, possui curso de inspetor, gerente de projetos e gestão de risco AVSEC pela ICAO. É mestre em ciências aeronáuticas, com ênfase em cultura justa e gestão de risco, e gestão de risco AVSEC, pela Universidade da Força Aérea. O nosso convidado é o Edson Monreal, meu amigo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Jefferson, boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço você pela chance de estar aqui e divulgar esse conhecimento que eu julgo muito importante para a nossa aviação civil. Legal, cara. Obrigado. Você antes falou, né, agradecendo pelo convite. Eu acho que o mais importante desse projeto é ver quanto que as pessoas também têm interesse em poder divulgar informação, em ajudar um ao outro. A gente, todos estavam pensando iguais, né, querendo levar conhecimento. E acho que o espaço veio para isso, o espaço é nosso, né, qualquer tema que você achar interessante, no final eu vou fazer esse convite, mas eu vou deixar agora claro, fique à vontade, eu sei que o seu conhecimento, a gente tem muita coisa ainda pela frente, tá? E, cara, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu agradeço mais uma vez, Jefferson. Estamos aqui para ajudar, né, contribuir com a nossa segurança, né? Acho que nosso bem maior aqui é proteger os aviões, né, e os passageiros que estão no nosso dia a dia pelos céus aí do Brasil, né? É isso aí, cara. Ó, tô vendo que tem bastante gente já aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver o meu, amiga minha, que mandei o link aqui. Será que o pessoal entrou? Ó, vamos lá. A gente tá com o Erivaldo participando, a Edna, que tá com a gente sempre, Rian, obrigado, Edmar, todo mundo desejando aí boa noite, apresentando. Pessoal, deixa de qual cidade você é, legal pra gente saber até onde a gente tá chegando, hein? Carolina Maia, que é minha esposa e dá um grande suporte pro projeto também. Com certeza. O Jorge André, que é um parceiro, né, eu sempre falo dele aqui, ele dá um grande, ele sempre é um entusiasta aí da segurança, tem experiência na segurança da aviação e em outras áreas também da aviação. Até no CCO de empresas ele já trabalhou. O Oscar tá por aqui. O Oscar, se eu não me engano, eu tava vendo na rede social, acho que ele é da da segurança da aviação civil da Argentina. Ah, o Oscar, viu, viu? Isso. Boa noite, Oscar. Como estás? O Oscar, ele é importante, né, Carl, viu? Ele tem uma função, assim, digamos, de capitão de muita coisa do painel de avisec lá. É mesmo? Então, ele é... Com certeza vai ser uma pessoa pra contribuir nossa... Pro mundo, né, com a aviação civil. Legal. Obrigado pela presença. Obrigado. Ó, o... Vamos lá. Esse é um querido. O Rufino tá por aqui também, que é um aviador, né, Coronel Rufino. Obrigado pela presença. Tá linda. Tá linda. Ah lá, eu tinha falado... A Marialva tá aqui. Caio, obrigado. Minha mãe é Marialva. Ah, é? Eu não olhei o sobrenome dela, senão... Não, eu tinha falado. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no chat, aqui, ó. Meu filho. Essa aí. O filho tem que estar apoiando. Ó, o Caio tá por aqui também. Obrigado, Caio, pela presença. É o Caio. Fala, Caio. Delegado. Ele esteve aqui com a gente. Foi um sucesso. Trouxe bastante conhecimento. Eu tô tendo feedback até agora. Tô com mais alguém aqui, ó. Quem que é? É minha irmã. Tá vendo, ó? Família em massa. A gente acha que faz sucesso, mas é a família que é nosso fã, cara. Verdade. São meus. De nada. Mas tem aí vários profissionais de segurança e aviação que tá por aqui com a gente, prestigiano. Edson, obrigado. Nada de vestido, Edson. Olha só a presença ilustre aqui. O... Leonardo Boschowski que tá por aqui também. Nosso... Ele tá na ECAO, lá em Lima, lá, né? É um dos maiores nomes da segurança da aviação civil ainda no Brasil, né? Sim. E tá lá fora. Muito bom. Legal, pessoal. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho de vocês. Espero que vocês façam bastante perguntas pro nosso convidado. Eu tenho certeza que vai ser riquíssimo um assunto. Tá bom? Meu amigo, eu vou estar comandando por aqui. Eu sou o Vijay na história. Você que é o nosso artista. Fica à vontade. Eu vou compartilhar aqui sua apresentação. E só vou reforçar pro pessoal que durante a apresentação que faça as perguntas, vão deixando seus likes, compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que vai ser riquíssimo. E... Vamos lá, meu amigo. Deixa eu colocar aqui. Já, pessoal, antes de iniciar, eu queria só falar um pouquinho de mim aqui. A minha história aqui, da minha origem. Vamos, vamos. Deixa eu colocar você aqui. Cara, sabe uma coisa que eu tava pensando? A gente sempre vê, né, o profissional aí na aviação e não tem noção, né, de como ele fez pra chegar até aí. Por onde ele passou. Você que é um aviador, né? E eu tô vendo lá atrás um capacete muito bacana, depois você fala dele pra gente também. Você que é aviador, como foi que você chegou, que entrou nessa área do Avisec também, que eu acho que é interessante. Pô, fica à vontade, cara. Obrigado por disponibilizar e falar um pouco da sua história. Tá de bora, então, Jefferson. Eu que agradeço mais uma vez a chance de estar aqui hoje, né? E inicialmente, né, eu comecei na aviação, né, acho que como a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje, elas olham pra cima assim, passam o avião voando, né, sentem aquele interesse, uma vontade de estar lá, né, e eu tô, desde criancinha, eu vi meu pai embarcando no avião, eu via que minha mãe tinha 5, 6 anos de idade, e um dia eu falei pra ela, falei, mãe, eu queria ser piloto de avião, né? E aí, isso eu tinha, eu era criança, né? E aquele sonho que a vontade ficou, né? Só que vai passando o tempo, a escola meio que formata a gente pra ir pro caminho da engenharia, medicina, direito, né? O sério disso aí é, nossa, que estranho, né? E aí, eu, mas eu tinha aquela coisa de pilotar um avião, pilotar um avião, e um dia meu pai passou em casa, me entregou, assim, um folder da IPCA, essa escola paratórica desse aeronáutico, e eu me inscrevi, né, um pouco, assim, sem conhecer, né, não tinha ninguém na família, morava em São Roque, né, na inteira de São Paulo, e aí, foi, prestei a prova, passei, gostei, fui pra Academia da Força Aérea, mais quatro anos, aprendi a voar, né, voei o T-25, voei o T-27, me formei, fui pra Fortaleza, voei Bandeirante, vim pra São Paulo, de São Paulo, eu fui pra, voltei pra academia, fiquei quatro anos na gestão de voo pros cadetes, foi muito interessante, mas, depois de quatro anos, fui pro Rio de Janeiro, voei no GEIF, né, o avião que tá aqui, né, então, fiquei no GEIF mais, mais cinco anos voando lá, em especial em voo, né, pra quem não conhece, também é uma coisa importante no país, né, a gente faz a, a gente confere, tô voando no GEIF ainda, né, a gente faz a, a gente compara o caminho magnético com o caminho geográfico dos aviões, né, então, muita gente se pergunta como que o avião pousa, né, sem ver nada, né, como que ele pousa ali, né, em condições de instrumento, bem, digamos, as condições visuais bem ruins, é, alguém vai lá antes e passa e confere esse caminho, né, então é o GEIF, né, e depois do GEIF, eu tava lá, só pensando em voar, só queria saber de pilotar avião, e surgiu uma vaga, né, pra ir pra, avisec no DSEA, e fui chamado, fui participar, e comecei lá, conheci o Boschowski, que veio aqui, que apareceu aqui agora, grande Boschowski, ele que me, me introduziu no avisec, assim, digamos, né, deu os primeiros passos ali, me pegou na mão ali, não conhecia nada, e tinha que estar na ECAV em três meses, então, eu colei com ele, lá eu conheci o Oscar, que tava aí também, ai, Oscar aí, nas noites, também, virou um grande amigo meu também, e aí na ECAV eu comecei a fazer, é isso aí, amigos, né, e você vai ficando, vai conhecendo, vai estudando, e vai, vai avançando, né, então lá, a gente fez um trabalho grande, de modificação, de todas as, as normas que tinham de ECAV, né, e, e aí, aí que surgiu o interesse mais, né, em aprofundar no assunto, fui, vi que gestão de risco, era um tema que carecia muito, de conhecimento no país, né, tinha muita coisa de fora, mas pouca gente no Brasil, e aí, eu falei com o brigadeiro, que era o meu chefe, pedi pra ele fazer, falei pra ele que precisava fazer, alguém tinha que estudar o assunto, aí ele falou, um real, você não quer fazer? Eu falei, sim senhor, e foi, e aí, no meu estado, foram mais três anos aí, lendo, relendo, digamos, revirando toda a nossa legislação, a parte de livros, que tinha no Brasil, exterior, né, e aí, nesse caminho, eu cheguei, através de amigo meu, que tá até aqui também online, aqui, que é o Rodolfo, da Amazônia, que é da minha turma, que mora na Austrália, e aí, surgiu ali a palavra, né, just culture, no meu, no meu, no mestrado, surgiu nas normas, né, e eu não consegui traduzir a palavra, já ele corretamente, e pela falta de tradução, né, isso já mostra como que o assunto, ele é distante da gente, né, como que alguém que tá ali, no dia a dia, respirando a VSEC, não conhece o just culture, né, que, quando eu perguntei pra ele, que que é a tradução, que eu desconhecia, mas, olha só, eu tô muito além do nível do conhecimento, né, eu não consegui saber a tradução, e aí, eu falei com ele, ele tá lá, né, voando na Austrália, né, ele trabalha com just culture, né, na Austrália, eu não sabia disso aí, quando eu perguntei pra ele, ele falou assim, cara, como você conhece just culture, isso aqui é nosso dia a dia, eu respiro isso, aí eu falei, como assim, como que eu não sei disso, né, como que eu tô na aviação há 23 anos e não sei disso aí, e aí ele começou a me mandar com material, né, ligação, 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 achei o tema muito legal, assim, meio que me apaixonei pelo tema, e fui a fundo nele, né, tanto que eu até modifiquei o mestrado pra poder encaixar isso aí, que eu achei que, né, vou chegar aqui na frente, aqui nos meus slides aqui, mas, surgiu o assunto, né, e eu vi a importância do tema, e mergulhei, mergulhei, e esse ano também me mestrado, né, até que enfim, é um trabalho grande, aí o Tamazone, tá aí, obrigado Tamazone, aí, estamos agora aqui, né, com a nossa, digamos, mostrando pro mundo o que que é a cultura justa, né, que é uma bunda não, não é pro Brasil, né, em Avicec, então, é uma coisa que quase não tem, né, então, eu acho que a gente tá aqui abrindo caminhos aí pros demais, espero que, no final disso aqui, o pessoal busque mais conhecimento, né, e vá mais a fundo aí, que realmente o tema é interessante, né, eu sou pelo tema, mas vamos lá iniciar, então, aqui. Eu vou, antes eu abrir aqui a apresentação, porque não tá aparecendo aí pro pessoal, eu ouvi falar de cultura justa, né, quando eu entrei pra aviação, eu trabalhei em cargueiro, né, e aí quando eu fui pra as uninhas aéreas, que estavam mais próximos ali dos aviadores, da área de safety, eu comecei a ouvir falar sobre cultura justa, mas pra mim era algo muito diferente, porque foi como você disse, eu não tava nada voltado pro security, né, e todos os exemplos que tinham, era muito voltado pros riscos de safety. E aí quando você tem isso, demora um pouco pra você conseguir mudar esse conceito, de trazer pra sua realidade, né, com o passar dos anos, a gente começa a entender, e trazer um produto pra realidade, mas a gente também não tem nada, escrito, ou um especialista vindo falar sobre isso, né, e o trabalho que você tá trazendo hoje, eu acho que é um pontapé inicial sobre o tema, pra todos que estão aqui assistindo, pro Avisec no Brasil, e eu tenho certeza que a partir disso, vai surgir mais temas sobre isso, a gente vai conseguir trazer mais conteúdo, porque eu lembro que você comentou, que a maioria das coisas que você procurava sobre o tema, eram livros, né, fora do Brasil. É. E aí, então, pô, vamos trazer mais conhecimento pra gente, né, vamos facilitar, quando a nossa base ter conhecimento de fácil acesso, o nível da segurança vai elevar demais, né, então, muito bacana, eu vou expandir aqui a sua apresentação agora, pro pessoal também poder acompanhar, beleza, tá contigo, cara. Show de bola, obrigado mais uma vez já, pessoal. Bom, pessoal, então, como não iniciar a nossa, vamos lá, deixa eu ver se eu passo aqui o slide, tem que passar, já foi. Bom, então, iniciar aqui, falando um pouco da aviação, né, eu sei que a gente, né, que todo mundo que tá aqui conhece, gosta da aviação, né, eu trabalho no tema, mas às vezes a gente não tem noção do tamanho da coisa, né, então, tem uma foto aqui de 2017, né, isso aqui antes da pandemia, a quantidade de rotas que se tinham no mundo, né, então, aqui tem mais de 3 mil aeroportos, né, 67 mil rotas, né, então, a época, né, então, 548 operadores de linhas aéreas no mundo, né, então, isso aqui, ele mostra o tamanho, né, que a gente, do nosso universo de trabalho, né, então, isso aqui tudo que são, são para mostrar o que a gente está falando, né, então, para organizar esse monte de rota, a gente tem a ECAO, né, que a gente tem aqui o Oscar, temos aqui também o Bochovsk, né, então, a ECAO, ela é uma organização do sistema das Nações Unidas, que ela existe para organizar, né, a gente fala hoje em dia bastante com a, ouve falar muito de OMS, quanto do Covid, né, mas, às vezes, a gente não entende muito bem o que é, então, OMS está aqui do ladinho, aqui, né, então, se for olhar aqui, está próximo, então, tem OMS, tem OMC, e a Cama delas, né, ela surgiu para organizar, para orientar todas as companhias aéreas, todos os países, para o avião poder decolar, digamos, da Rússia e pousar na África, né, com, com mais rapidez possível, mais segurança possível, né, então, e logicamente, o mesmo custo mais baixo também possível, e assim foi feito, então, lá em 49, né, surgiu a ECAO, e, né, hoje em dia, a aviação é o que é, né, uma grande indústria no mundo, aí, a gente sabe que, das mais seguras que existem, né, então, está dando certo, né, o trabalho do pessoal. Então, o que acontece? Temos aqui, então, a aviação civil, né, que, ela engloba, grande parte de aeroportos, empresas aéreas, né, o dia a dia do passageiro, e tem também uma parte que o pessoal quase não conhece, né, que é o controle do espaço aéreo, né, que é um ambiente também complexo, de, tem controle, tem coisa que vem pelo satélite, tem coisa que está no torre no chão, tem avião civil, avião militar, tem drone voando, tem balão, tem paraquedista, né, então, assim, é complexo, né, é uma coisa bem, é, digamos, grandiosa, tanto que no Brasil a gente tem o, tem o DCE, que cuida só disso aqui, né, então, para, como que funciona no Brasil, né, então, tem o sistema da aviação civil, tem a, a ECAO, que ela dá toda a parte da normativa, né, que ela indica para os países o que tem que ser feito, né, e tem a ANAC, que cuida somente da aviação civil, né, exceto a parte do tráfego aéreo, e o DCE, no país aqui, no caso, é o órgão que cuida do tráfego aéreo, então, achei legal trazer isso aqui, para o pessoal, às vezes, né, que está em casa, né, às vezes não conhece muito bem, o que que tem a ANAC, o que que tem a militar, né, DCE, então, achei interessante trazer esse sistema aqui, para ficar mais claro, né, o que que é um, o que que é o outro, né, e abaixo, então, da ANAC e da DCE, tem os aeroportos, empresas aéreas, né, e no caso do DCE, tem os atacamentos, as IPTAs, e no final de contas, o que que a gente quer, a gente quer pessoas voando em segurança, manipulação, sabendo a melhor rota a ser feita, né, a carga chegando na localidade, né, então, isso que a gente quer, esses são nossos clientes aqui, é, uma coisa que sim, que é muito importante, que acho que é um dos motivos que a gente está aqui hoje, né, talvez o mundo não seria, talvez a gente não estivesse aqui hoje, se esse fato não tivesse acontecido, em 2001, né, então, foi um dos fatos mais, digamos, é, importantes do mundo da aviação, nos últimos tempos, então, nesse dia fatídico aqui, né, a gente não vai nem falar muito dele aqui, mas o pessoal conhece, né, então, foi um dia que o mundo, ele parou para pensar, quando que um problema, né, uma falha da aviação, da aviação, da aviação, né, ela pode gerar uma crise, né, uma falha na segurança internacional, tanto que depois da, né, do ano de setembro, a gente sabe que o mundo modificou, né, os americanos voltaram os olhos para o Oriente Médio, e foi guerra atrás de guerra, duas guerras do Iraque, né, guerra da Afeganistão, que estava até hoje, acabou, virou a Síria, então, virou um caos à região, né, não sei se foi motivo ou não, mas ali foi uma, um start, né, da, 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 Tálida, para iniciar essa crise, e também o mundo passou a se perguntar, quando que um problema, né, da segurança internacional, né, um problema do terrorismo, no caso, também vai afetar a Absec, né, quando que um terrorista, ele vai causar problema para a gente, que está lá somente, né, querendo chegar, visitar a mãe, quer passear nas férias, então, é uma, o mundo pode se perguntar, caramba, e agora, né, a gente não pode mais deixar isso acontecer, vamos pensar o que tem que fazer, né, a ICAO, lá, reuniu um panel ali, específico, né, logo após os eventos, e, inclusive, isso é o presidente de um brasileiro, né, então, se alguém não, se alguém não, já sabe disso aí, né, mas, assim, tinha um brigadeiro, que ele era o secretário-geral do ICAO, na época, e ele reuniu o pessoal, e dali surgiram várias, é, estratégias, e a que mais, digamos, ganhou, efeito, né, que surgiu, digamos, ganhou atenção, foi a exceção de riscos, né, o que que seria isso? As pessoas, elas viram que, realmente, a gente tem que aumentar a proteção, a gente tem que colocar mais gente para olhar, tem que colocar mais equipamento, a gente sabe o que tem que fazer, mas a questão é, quanto custa isso, né, me convence de fazer isso, né, então, é daí que veio a exceção de risco, né, então, ela surgiu, né, para poder trazer, né, para a pessoa que decide, né, para mostrar para ela tanta importância, para convencer ela de gastar aquele dinheiro, senão, ninguém gasta dinheiro à toa, né, mas na aviação, porque a gente sabe que cada, cada toadinho a bordo custa caro, né, então, é, tudo é feito à risca, né, bem contado, né, então, daí surgiu, né, o que que é, então, a gestão de risco, que a gente tanto fala, né, às vezes o pessoal ouve falar, ouve no aeroporto, às vezes teve foto, ouve alguma coisa, ouve algum comentário, mas, o que que é, né, o que que isso faz? Ela gera afirmações, né, sobre potenciais terroristas, no caso da APSEC, né, que é o nosso foco da, né, da decisão de riscos no, no, na segunda, na segurança civil, né, então, ela também, o que que é? Análise qualitativa, a gente depende da opinião de quem está na ponta da linha, né, então, o APAC, ele tem uma importância, o APAC, ele tem uma, uma necessidade de, de falar e avaliar, né, então, o, por fim, né, a gente, o que que é? A gente quer otimizar os recursos, né, ou seja, colocar o dinheiro onde tem que colocar, quando você faz uma análise específica, você fala, ali, com calma, com detalhes, você mostra onde é mais, onde o perigo é maior, a gente consegue colocar o dinheiro com mais eficiência, né, você consegue ser eficaz e ser eficiente. Nesse mundo da gestão de risco, o que que a gente segue de orientação? Tem tanta parte da ECAO com a NEC 17, com o plano global, né, o nosso GASIP, e a ISO 31000, que é a maior referência do mundo corporativo, né, sobre gestão de riscos, então, isso aqui é seguido, né, a ISO 31000, ela é seguida de todos os níveis de gestão de risco, a gente vai falar, vai estar a ISO 31000 lá, seus princípios, gestão é importante também. Nacionalmente, a gente tem também alguns requisitos, né, no caso da CGU, o Ministério da Economia, a ANAC tem os DEL, o DCE também tem os seus, então, além da orientação, digamos, de fora, a gente também tem que ir para dentro do país, né, tem os órgãos que mandam a gente fazer as coisas, né, então, tem que fazer, não é uma opção, não é a vontade do gerente do aeroporto, não é uma ideia que surgiu da cabeça do vizinho, entendeu, não, essa aqui é uma coisa estruturada, uma coisa que tem de fora, mas são as melhores práticas que existem no mundo, né, que a gente está aplicando na ABSEC. E, para alinhar, né, essa gestão de risco que tinha no passado, né, que a gente tinha ali, ao meio do dia, alguém colocar uma bomba, alguém invadir o aeroporto, né, então, são sinais clássicos, né, que a gente até está acostumado a fazer uma avaliação, a pensar, a olhar, a saber que tem que preocupar com, alguém que vem com identificação errada, alguém que quer invadir o aeroporto, alguém que, né, que quer o de Breal, ali, o APAC, que quer passar ali com uma coisa errada, né, dentro do corpo, então, isso é clássico, isso a gente conhece, né, o que é importante? A gente pensar no futuro, né, o que vai acontecer daqui a cinco, daqui a dez anos, daqui a vinte anos, né, será que a gente vai estar realmente pensando ainda com alguém, alguém entrando com uma bomba abaixo do braço, ou alguém vai estar pensando em alguém com um drone, né, com uma bomba para levar por cima do aeroporto? Para que que ele vai colocar a bomba no corpo, né, se arriscar a ser pego, a ser preso, e morrer também, se ele pode colocar isso num drone e sair voando e jogar no avião lá, né, então, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né, e também a parte cibernética, que é um futuro que já está presente, né, a gente vive isso no dia a dia, a gente conhece casos, quem é que nunca recebeu uma, no WhatsApp, né, algum link aí com presente, né, com uma coisa especial, então, sendo enganado por alguém, então, está chegando, isso já existe, né, é uma realidade. Também é importante a gente falar aqui, né, que a gestão de risco, ela tem três linhas de defesa, né, ela não é somente da ponta da linha, nem também na parte superior, né, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo, né, desde a pessoa que está lá de frente, né, com o passageiro, de frente com o visitante, como também alguém que está ali na gestão, né, no nível médio, que está entre a norma e ali o cara que executa, né, que são os gestores da segurança, e também o pessoal de cima, se você não conseguir convencer o cara mais alto da organização, que aquilo é importante, nada acontece, né, E aí, também em três, além das três linhas de defesa, também tem a parte, né, vertical, ou seja, é uma abordagem transversal, todo mundo tem que estar, tem que estar enrustido do assunto, tem que estar, tem que estar em, digamos, no assunto com o prato, tem que estar participando, né, a parte técnica, colocar uma câmera, uma câmera aqui, colocar ali um sensor de presença, colocar uma câmera que reconhece a face, é a parte da operação, é quem está lá com a mão na massa, é a parte que está lá, a administrativa que está ali, digamos, conseguindo dinheiro para fazer o curso, né, então, todo mundo participa disso aí. E só um comentário, né, sobre a análise, né, e todo mundo está envolvido, a gente percebe que, quanto mais as pessoas têm conhecimento, o processo é melhor, então, às vezes, o nível estratégico, o nível gerencial, né, faz todo um trabalho ali, de gestão, só que não consegue levar para todo mundo, e aí, eu não acho que é só você fazer um informativo, um treinamento, você tem que envolver eles dentro do processo de verdade, mostrar o porquê daquilo, então, se você pegar alguém mais operacional, né, e explicar para ele como é que se faz uma análise de risco, mesmo que preliminar, para ele ter uma noção, né, coisa simples, a pessoa veio falar com você, tentou, fez isso, oferece um risco, não oferece um risco, qual que é aquilo, está previsto, não está previsto, então, essa análise rápida que ele pode fazer ali no começo do trabalho dele, durante o trabalho dele, é o que é uma análise de risco, vai fazer ele levar, fazer o trabalho dele com mais valor, né, levar mais a sério as decisões que vêm da equipe estratégica, gerencial, porque ele entende por que ele está fazendo, não é só faz e pronto, né, se a gente pegar toda a história da aviação, toda a legislação que foi criada, foi mediante algo que aconteceu, reativa, né, é reativa, então aconteceu, ou vem acontecendo, e aí não é nem porque aconteceu algo ruim, né, se a gente pegar lá no começo da história da aviação, quando começou o transporte de passageiro, não aconteceu nada ruim, mas, é algo que mudou, ó, começamos com algo novo, e aí, quais são os riscos? Ah, os riscos são esses, precisamos criar procedimentos. Até isso, vale a pena o pessoal operacional ter ciência, do porquê que as coisas são criadas, e porquê, e análise, né, qual foi a análise realizada? Aí ele fala assim, não, eu tenho certeza agora que, esse serviço que eu estou realizando, é importante, porque se eu deixar de fazer, muita coisa vai acontecer de errado, né? Com certeza, né, e o pessoal às vezes cria muita, né, importância, nossa, gestão de risco, é uma coisa muito grandiosa, muito complexa, é uma coisa difícil, tem que fazer mestrado, tem que ler livro, tem que fazer curso, tem que, não, não tem, gente, questão de risco, a gente faz no dia a dia, né, quando a gente, é simples, quando a gente vai dormir, vai lá e vê se a porta está trancada, por que a gente vê isso? Porque a gente está direcionando risco, né, é o risco de alguém entrar na sua casa, isso aqui é o risco, né, então, são coisas que a gente faz, né, no nosso dia a dia, sem perceber, quando a gente vai atravessar uma rua, a gente olha para os lados, por quê? Isso é gestão de risco, você vai ver se tem alguma ameaça à sua vida, né, então, antes de, de, a gente pensar em, nossa, coisa grandiosa, complicada, não é, é uma coisa simples, né, a gente faz no dia a dia, o que acontece, nessas, esse monte de normativa, legislação, que a gente tem por aqui, são maneiras de escrever, a gente colocou no papel, a gente organizou, a gente, se digamos, se aprofundou no tema, e colocou uma coisa que é prática, é do dia a dia, é novidade para ninguém, né, então, é, é legal o pessoal que está, realmente está, está, digamos, chegando no tema, que não conhece ainda, a direção de risco, quebrar esse tabu, de achar que, é uma coisa complicada, e não é, a gente já faz isso, a gente faz, né, a próxima cidade aqui na frente, né, que, até mostrar aqui, para sair daqui, ele, parece que, nossa, quanta etapa, coisa complicada, que difícil, tem que fazer um monte de coisa, passo a passo, e, às vezes, se você parar para ver, a gente já faz isso no dia a dia, né, a gente já faz isso quando a gente acorda, quando a gente está pensando em comprar um carro, quando a gente está pensando em fazer uma viagem, agora que a gente está na época de Covid, mais ainda, né, pessoal, quando você sai de casa e coloca máscaras, você está fazendo a mesma mitigação do risco, né, de pegar Covid, quando você fica em casa, né, você está evitando pegar o Covid fora de casa, né, então, a gente faz isso no dia a dia, né, sem que a gente saiba, a gente está fazendo isso aqui, então, isso é interessante, né, acho que é o mais importante da gente, de, quando a gente fala da visão de risco, é quebrar essa imagem, que é uma coisa complicada, que não é, a gente só colocou passo a passo, né, ali no tutorial, colocou no papel, que tem que ser feito, mas já é uma coisa diária que a gente faz, é rotineira, né, então, a metodologia que existe, né, para fazer a visão de risco, ela não é complicada, parece complicada, mas não é, o que é? Primeira coisa, vou fazer aqui uma analogia ao risco que a gente está, acho que todo mundo vive aqui, né, no nosso dia a dia, que é Covid, né, então, quando a gente está, quando a gente, vamos pensar aqui, então, para você, digamos, não contrair o Covid, né, o que você tem que fazer, então, primeira coisa, qual que é a tua maior estratégia, teu maior objetivo, é não contrair o Covid, né, para fazer isso, o que você tem que fazer, o que você tem, a parte de agora, vamos ver no dia a dia, o que tem que fazer, né, então, você olha, né, tem o contexto interno, contexto externo, o que tem em contexto externo, você vê onde você mora, você mora perto de um metrô, você mora no meio do mato, o que que é, você, você mora num, com, né, numa república de mais 15 pessoas, né, qual que é o teu contexto interno, né, e também, aliás, isso é externo, então, o que que tem em volta de você, que pode, né, trazer o risco, né, e internamente, qual que é o teu risco interno, se tem alguma doença, né, alguma coisa que é pré-existente, você é grupo de risco, né, então, isso é o contexto interno, né, e aí você vai identificar o risco, né, você tá, você vai sair de casa, opa, você vai sair de casa, tem algum risco de sair de casa, né, então, não sei, alguém aqui é um local comum, né, tem alguém aqui tossindo perto de mim, então, você identificou uma chance de acontecer alguma coisa, então, você, por exemplo, se você saiu de casa, você tem que ir no mercado, então, você vai, opa, tá na rua, você vê alguém que passa a mão, assim, no mercado, ali, pegando laranja, aí o cara, você fala, opa, identifiquei ali um risco, você vai analisar o risco, poxa, mas esse cara tossiu muito, tossiu pouco, não sei, estranho, né, mas aí você vai, qual que é o risco, se eu chegar lá, o cara pegou a mão, botou a mão na lancha e não queria, só tinha um amarelinho, o resto tudo verde, caramba, aquela laranja que eu queria pegar, o cara botou a mão e não pegou, e tossiu antes, então, você vai analisando, você vai avaliando o risco, quanto tem de risco, né, qual que é a probabilidade de acontecer alguma coisa, você está fazendo atualmente, aqui, é papo de meio segundo, um segundo, né, e aí você vai, você fala, não, não, cara, aquela laranja, eu preciso dela, eu tenho que pegar, você vai lá e pega, você aceitou o risco, naquela hora você aceitou o risco, aceitou, né, se você fala, não, essa não vai encostar, então, você está evitando aquela laranja, você evitou o risco, né, você pega ela, vai lá, pega um álcool em gel do mercado, aperta ali, dá uma aluzada, bota na sacola, você está mitigando o risco, não é isso, né, o que eu posso chegar aqui, no caso, não tem, se você chegar e falar assim, não, não quero, né, isso aqui, quando você transfere para alguém, a chance de, para fazer o risco, né, que no caso, não se aplica, mas, e aí, depois que você fez, você evitou, você mitigou, você tem que avaliar o controle, né, então, ou seja, você bota para casa aquela laranja, você fica pensando nela, né, então, você fala, caramba, será que, mas, peraí, além da laranja, será que esse cara não colocou também a mão no tratamento da pioca, que eu quero pegar? Se esse cara botou a mão naquela latinha de coca-cola, que eu peguei também, aí você fala, caramba, de novo, você vai reavaliar, né, você vai tratar, mitigar, você vai evitar, então, né, então, aqui, fiz uma, uma, só uma analogia, para poder ficar mais claro, né, para quem está de fora, mas isso aqui também se aplica para o Partido Chef Sec, né, quando a gente fala de, né, de security, né, de terrorismo, de alguém que queira entrar com uma mala, sei lá, no Brasil, aqui, a preocupação é com droga, é tráfico de drogas, né, então, mas se alguém quiser, né, fazer uma coisa de errada, né, algum ilícito na aviação, então, a mesma coisa, então, a pessoa que está lá na, tanto na, no raio-x, ou então, está lá no aeroporto, lá na, na fronteira, ou então, está lá na torre de controle, e está pensando, ela sabe o que que ela tem ali em cima de tudo, qual que é o objetivo principal dela, né, é a segurança da aviação, o seu transporte, essa que é a maior segurança que a gente fala, que a ANAC fala, que o DCF fala, então, é nível bem alto, quando desce para o nível de baixo, o que que você vai fazer no seu dia a dia, para você chegar nessa segurança, ah, vou capacitar, vou identificar risco, campanha de conscientização, são alguns outros objetivos, né, e aí no dia a dia, né, é isso aí que, aí, depois que chega no nível, né, mais operacional, que começam, a, que é o grande, a grande importância, o grande ganho que a gente tem, né, então, quando você passa a identificar o risco, você passa a tratar o risco, riscos que não são identificados, não são tratáveis, então, é aqui que a gente, tem o, que foi o foco da minha, do meu estudo, né, da minha pesquisa, que é, como que a gente faz para poder girar essa, essa máquina, né, da identificação, né, do, da gestão de risco mais rápida, né, o pessoal aqui presente aí, teve um real presente aí, esse aí, até o, até o Miguel Dau, tá por aqui, é, esse gênero, tá por aqui também, já, é isso aí, comandante, é, cara, e assim, acho que o, como, foi o que a gente estava falando, né, como o assunto, é, ele acaba sendo novo, no Avisec, e, e eu não digo que ele é novo, porque a, a, os órgãos, né, regulamentadores, a alta gestão, eles trabalham já com isso, né, já trabalhamos, então, se a gente for chegar numa reunião hoje, com, com esse grupo, o pessoal fala, pô, mas não é novo, não, calma, é novo, para a indústria, né, então, é, quando a gente fala de análise de risco, e o Avisec, que a gente fica muito com aquela coisa de terrorismo, o pessoal tem dificuldade de encontrar, os, os riscos que nós temos aqui no Brasil, então, nós temos o risco, o que, de apoderamento ilícito da aeronave, mas não para a tentativa de, de um, um ato ilícito, jogando a aeronave em algum lugar, né, é uma preocupação, o cara tá, ele entra numa área restrita, ele pode, subtrair uma aeronave, né, para fazer o que, tráfico de drogas, ou uma fuga, mas a gente pode ter isso, sim, roubo, o roubo, é, o roubo de carga, por exemplo, a mesma proteção que serve para impedir o terrorismo, serve para impedir essas ações também, e aí, se alguém invade uma área aeroportuária, e o grupo de segurança fala assim, ah, mas, não vou falar segurança, tá, eu vou sair do, do, da segurança, que a segurança não vai questionar isso, mas o público geral da aviação, vai falar, mas aí, tá vendo, vocês falam de terrorismo, mas o cara pulou, só para pegar um balão, tá, ah, mas ele pulou, esse é o perigo, porque se, a mesma, a mesma vulnerabilidade que tem, a facilidade dessa pessoa pular numa área aeroportuária, para pegar um balão, é, ele pode pular, para fazer, um ato ilícito, levando em consideração, que o balão já é muito arriscado para aviação, né, é um exemplo aqui, já grave para a gente também, é, então, por exemplo, na carga, né, uma vez eu estava vendo uma operação de carga, e, e, direto, estava tendo um furto, da carga, e aí, a gente identificou que a caixa, era vulnerável, o volume era muito pequeno, para uma caixa grande, então, ela amassava, abria, o pessoal roubava, né, ela, está dentro do aviseque, né, não, não está dentro do aviseque, porque a gente não está, se for olhar a legislação, não está preocupado com o cara subtraindo a carga, está preocupado mais na introdução de algo, mas, faz parte da segurança, né, a gente tem que se preocupar também, porque o cara que tem facilidade de mexer para pegar, ele tem facilidade de colocar, né, se o cara consegue abrir para tirar, o cara vai para colocar também, né, essa preocupação tem que ser levantada, e aí você leva, né, para o dono da carga, falando, sua caixa é vulnerável, aí o cara fala, mas, puta, para eu mitigar vai sair caro, para eu trocar a caixa, eu, eu assumo o risco de transportar sim, cabe, né, ao aeroporto, a, a, a empresa aérea, né, o terminal de carga, ele mitigar o risco, né, fazendo uma inspeção, é, passando um raio-x, monitorando, para que não tenha vulnerabilidade, mas nós sabemos que o risco já está aceitado pela, pela área que aquela, aquela caixa é vulnerável, né, então assim, é todo um trabalho, e isso tira também aquela sensação de, das coisas não está sendo feita, né, porque quando você chega a falar, está acontecendo errado, ninguém faz nada, não, está acontecendo errado, a gente olhou o risco, mas o risco é aceitável, bola para frente, vamos monitorar e seguir, vamos pensar em outra coisa, né. Isso. É, você falou do balão, né, então, o balão é, assim, uma coisa interessante de falar, porque, acontece bastante de cair balão em aeroporto, não sei porque cai com as águas, eles gostam de cair no aeroporto, cai em Campinas, cai no Galeão, então, cai em Congonhas, cai em Guarulhos, então, é, e a gente não tem, ó o Dal aí, ó, dá um mentor na aviação aí, ó, referência para todo mundo, eu acho. Obrigado pela presença aí. Então, a gente tem essa, 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 esse balão, né, no caso, caindo, e pessoas, tanto que pensam que o balão é uma coisa normal, uma coisa natural, uma coisa que era a cultura do Brasil, que em 2016 ou 17, não sei se foi, qual foi o ano exatamente, mas eu estava lá no Rio, e passou lá no Rio uma, uma lei, uma lei foi aprovada na Alerj, para autorizar, a lançar balão, e ali lá, e assim, e, e era lá na, no Rio, ali no Galeão, né, não sei se tem alguém do Rio que pode falar, mas, cara, tem muito balão que solta lá, é muito balão, e aí, o pessoal tem essa cultura, para, de que achar, eles acham que o balão é uma coisa da cultura, é normal, a gente gosta disso aqui, né, todo mundo quer tirar foto, quer correr atrás, e aí, quando cai dentro do aeroporto, por exemplo, né, a pessoa fala assim, ah, é um balão, mas, cara, acho que foi no passado, né, que o pessoal invadiu o Galeão lá, deu um tiro no pessoal dos APACs, né, então, deu polícia lá, porque o pessoal invadiu com, para pegar balão de todo jeito, ou seja, é uma coisa que a gente não, né, tanto o cara invadir para pegar balão, invadir para pegar balão dando tiro nos APACs, é o cara que invade o aeroporto para fazer algo pior, né, então, no Brasil a gente não tem um risco, né, de terrorismo tão alto, né, mas a gente tem outros riscos para aviação, né, nosso país, ele está muito longe de ser um país seguro, eu embarquei em 2018, eu embarquei na Noruega, de Oslo, para a cidade ao norte lá, e ninguém verificou minha identidade, eu, desde chegar no aeroporto, até entrar no avião, ninguém verificou a identidade, ninguém olhou minha cara, não teve um cara a crachar, né, eu nunca cheguei para a Noruega, então, não tinha, né, essa, não tinha um histórico meu facial, ou seja, lá, o risco é muito mais baixo, né, então, a gente sabe que é a história daquela casa, tem, assim, a casa cheia de proteção, consertina, cerca elétrica, cachorro e tal, e a casa americana lá, sem nenhuma cerca, assim, qual casa é a mais segura, né, naquela velha história? Por quê? Porque no Brasil, a gente está em um ambiente mais hostil, mais perigoso, o pessoal pode não querer invadir, o burro para colocar uma bomba, às vezes invadem para roubar carga, né, então, é nosso dia a dia, a gente não pode deixar isso de lado, né, nosso inimigo é outro, né, mas existe, e a gente não sabe, e o terrorismo ele é assim, ó, ele gira de uma hora para a outra, a gente não tem como prever, assim, com uma precisão, né, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, é difícil. É isso. E somente identificando, que a gente consegue relatar e girar essa roda da correção, né, vamos continuar aqui, então, eu falo agora de cultura justa, né, que a gente, talvez é o tema mais novo aqui para muita gente que está aqui na, na nossa live de hoje, então, o nosso grande referência na cultura justa é um autor americano, o Sidney Deck, que ele, é o norte aí, para quem quer falar do tema, né, a cultura justa, ela também veio, né, junto do Gazep, no caso do AFSEC, uma coisa que não existia, no início falava de cultura justa no AFSEC, ou se falava, mas era muito pouco, era assim, não tinha essa má atenção, não tinha o tema, e o Gazep, ele veio claramente ali, uma das ações, né, que a gente tem que implementar a cultura justa, né, no mundo do AFSEC, e, né, tinha muito isso aqui na área de safety, né, e não tinha security, né, então, já que a gente já falou de safety, security, vamos falar aqui um exemplo rapidinho, porque às vezes as pessoas falam de safety, security, e no Brasil a gente tem a palavra segurança, e no inglês não, né, eles têm uma palavra para safety, que é uma segurança contra atos não intencionais, ou seja, alguém que não quer causar o mal, mas pode ser que cause, no caso aqui, não tem a foto de um avião decolando com uma, os pássaros passando, ou seja, um bird strike, ou seja, né, o pássaro não quis bater no motor do avião, né, ou seja, aconteceu, foi uma falha, não é uma falha, não é, foi um incidente de safety, no qual ninguém tem a culpa do que aquilo, ninguém tem culpa do que vai acontecer, já o outro é o security, quando tem a intenção, né, então essa é a diferença do tempo aqui, né, de novo do avião entrando na torre gêmea, ou seja, quando há a intenção de acontecer alguma coisa, ali a gente fala em AFSEC, ali é security, e já tinha muito de cultura justa na área de safety, encontrei bastante, né, inclusive o DEC, ele fala bastante de cultura justa em ambiente de hospital, né, uma coisa que eu, né, eu não sabia que isso existia, mas é, realmente, quando você parar a pensar dentro de um hospital, né, minha mulher, assim que eu falei pra ela, ela falou assim, nossa, realmente isso acontece, né, ela é escrita de medicina, então ela falou, então assim, acontece, né, ou seja, assim como a gente tem dentro do aeroporto, né, dentro da aviação, aquela preocupação, né, em fazer as coisas acontecer de maneira correta, em fazer parte, você também tem no hospital, você tem em outros ambientes também, a cultura justa, né, então tinha muito do safety já, já se fala, o pessoal fala, empresa aérea, aeroporto, fala muito na área de safety, mas não em security, então a grande, grande lance, né, a minha grande ideia, né, nesse ano, que é o ano internacional da cultura da segurança, pela ECAO, é trazer, levantar essa bola da cultura justa, pra ver se desperta aí, né, corações, e o pessoal vai mais a fundo no tema, então, então, é o seguinte, né, em ambas, as sistemas, tanto de safety, como de security, a gente encontra lá, em um dos dois, fala que os pontos de cultura da segurança, ou são materiais, que quebram, que são velhos, que estão mal instalados, né, ou são mal fabricados, ou são as pessoas, que operam mal, que fazem pro bem, fazem pro mal, mas elas operam mal, de incorreto, então, em ambos, né, então, trazendo essa, tanto essa, 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 essa coisa da cultura da segurança, você converter o que tem em um, como o que tem no outro, né, safety, security, a gente trouxe, né, muita coisa pra, pra AVSEC, a gente portou muita coisa de dentro, entre o outro, e mais uma coisa que fala também, né, nos dois, né, que é a distinção entre falha e violação, isso aí também, claro, né, no CBA, fala no Mexico 13, DECAL, ou seja, a investigação de segurança, né, da aviação, no caso dos, né, de voo, ela vai até o ponto no qual a gente, ó, o Nuno Forska, lá da Cabo Verde, outro auditor também da ECA, aqui participando, então, assim, ó, tem, ó, tem, ó, o Bochovski, tem o Nuno, tem o Oscar, deve ter mais gente também aí, o auditor da ECA participando aí. Tem, eu vi aqui, identifiquei o, falei, o Coronel Rufino, né, que foi um dos maiores investigadores aí, pelo menos que eu conheço, né, famoso, famoso, mas é meu amigo, eu tenho um amigo famoso, legal, a gente fala, né, eu tenho um amigo famoso, o comandante Ivan Carvalho, que é diretor de, de, de segurança operacional, e security, lá na Azul, é uma referência, um grande orgulho também de trabalhar com ele, tem a Rita, que tá aqui, por aqui com a gente, que também é uma especialista na área de qualidade, na aviação. Legal. Né, tá começando até com os cursos, tá bem ativa nas redes sociais, promovendo a qualidade na aviação. Muito bacana também. Então, tem muita gente importante aqui na aviação, é, né, alguns nomes que a gente já citou logo no começo, e outros que estão aparecendo aqui, né, isso, isso, isso é o equipe, hein, que tá, o time, o time, o time, o time da Ossara, a gente de Cabo Verde, tem gente, poxa, tem o comandante Dow, que é referência na aviação no Brasil, tem o Ossar, tem, olha só, o Bochov, que a gente tá, deve ter, o time Cavalhar também tá participando aí, então assim, a gente tá com uma audiência de alto nível aqui, muito interessante. realmente, a régua tá alta aqui. Bacana. Bom, vamos voltar então aqui, então assim, já tá muito claro no CBA também, né, o que que fala? Quando durante, no curso da investigação, surgir indícios, surgirem indícios que, é, de, que houve algum ilícito, né, ou seja, houve intenção naquele, naquele acidente, naquele incidente, você interrompe a investigação e transfere ela pro órgão de segurança, né, você para, ou seja, a aviação, né, a gente trata, a gente trata o que é, digamos, não intencional. Quando não há intenção de cometer algo ruim, algo errado, algo malicioso, você fala, ok, vamos parar, isso aqui já é violação, né, tem a coisa errada, vamos ver com o olhar da lei, né, então isso já muda, né, isso é bem interessante, essa distinção entre os dois, né, e mais legal de tudo aqui, né, que acho que é o tripé da cultura justa, né, que é um ciclo de ter confiança, né, na qual as pessoas, elas têm que confiar no sistema, elas têm que confiar que ela reportando uma coisa errada, ela não vai ser punida por aquilo, né, ela tem que ter confiança, se ela não tiver confiança do fundo do coração dela, ela vai escrever, vai identificar uma coisa errada, vai escrever, porque às vezes o erro é o erro do gestor, é o erro do gerente, é o erro, alguém que instalou errado a câmera, alguém que colocou, era para ter alguém ali, daquela hora não estava, e aquilo ali é uma vulnerabilidade, né, então, ela tem que ter confiança que ela reportando isso, aquela pessoa que instalou a câmera, aquele gerente que não estava na hora certa, que não olhou o que tinha que olhar, não vai se voltar contra ela, né, a gente sabe que no dia a dia da aviação, a PAC é o cara que está lá, é a nossa frente, né, que está lá no dia a dia, que está olhando o passageiro, que está olhando a pessoa chiantando com um carro carregado na área do aeroporto, parar de carga, então, essa pessoa, ela está lá, ela que está de frente, ela está em contato com o perigo, com a ameaça, né, então, ela tem que confiar, se ela não confiar no que ela fala, não, se ela usar o contra, ela, ela não vai escrever, não vai escrever, porque ela tem emprego, ela tem que manter o ganha-pão dela, mas nos dias de hoje, né, que a gente está, né, nessa crise aí, então, os empregos estão miando, né, então, o cara não vai querer fazer uma coisa que não, que ele saiba que não vai, não se volte contra ele, não tem emprego sobrando para ele poder, né, deixar solto, né, então, somente quando a justa, ela está feita, está implantada na organização da ponta, né, digamos lá do Miguel Dau, lá de cima, né, até ali, até o APAC, que está ali fazendo a inspeção do passageiro, que está embarcando lá para um voo, né, sabe, daqui para Brasília, né, então, assim, se todo mundo não tiver ali com a camisa vestida, que é importante fazer, né, que, 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 confiando no sistema, que aquilo é para o bem, é para a proteção da pessoa, né, digamos, para ser o outro de todo mundo, né, aquilo não funciona, né, e acontece, quanto mais a pessoa reporta, mais as pessoas vão sentar para conversar, vem cá, por que aconteceu isso, por que você colocou a câmera errada, porque você não estava no lugar certo, você pergunta para a pessoa, então, a pessoa, ela aprende, né, ela aprende que ela deveria colocar um negócio correto, a câmera no lugar correto, que deveria estar lá, que ela foi no banheiro na hora errada, então, assim, você modifica uma norma, uma normativa interna, você modifica uma norma, digamos, uma NAC, pode modificar uma norma, né, o DC pode também modificar uma norma, então, você modifica, você aprende, né, então, as pessoas aprendem, o sistema também aprende, com a, com o próprio sistema, né, pessoas reportando, pessoas, é, logicamente, que é partindo do princípio que todo mundo está lá para fazer o correto, né, lembra lá atrás, né, falha de violação, se alguém faz alguma coisa com a intenção de fazer errada, é outra conversa, né, mas, se a pessoa, ela faz sem a intenção, ela quer aprender, ela não quer fazer errada, ela errou porque ela, opos, né, aconteceu, logicamente, né, todo mundo tem que ser responsável, né, desde o cara que reporta, ao cara que vai receber aquela, digamos, vai sentar e conversar, vai, vem cá, porque você fez isso, tipo, ah, não, todo mundo tem que falar, e, no fim das contas, todo mundo se sente responsável, né, quando um rapaz que ele vê que ele tinha uma câmera errada, ele reportou, alguém veio e corrigiu, ele fala, nossa, legal, sou responsável por outro lado, então, ele se sente parte, né, do processo, ele se sente importante no processo, quando você empodera a pessoa, ela se sente com mais vontade de participar, né, talvez isso aí seja uma das grandes, dos grandes achados, né, do século XXI, né, no qual a gente trouxe esse mundo conectado, né, se você for parar pra pensar, isso aqui é empoderamento, né, pessoas que não eram nada, a gente, né, hoje em dia, assim, você vê essas pessoas que não, né, sei lá, atleta, então, pessoas que, igual a gente aqui, no caso você aqui, né, você não tinha um canal, hoje em dia aparece muita gente, né, então, assim, isso é empoderamento, então, a tecnologia trouxe, né, empoderamento, as pessoas já se sentem participando, elas se sentem responsáveis, elas querem fazer mais, né, então, isso também, quando a gente traz isso aqui pra, é, fala aqui do FOD, né, que o Jorge André, quem que sei, não conheço não, você conhece ele? Conheço, conheço, ele é um, ele já trabalhou na, na Azul, ele, ele é ex, é, da FAB, é, tem grande experiência aí, na, na área de navegação aérea, e também, atua bastante aqui com a gente, no, no Inhavisec, com ações aí de security, divulgando e tudo mais, é um, é um parceiro grande nosso aqui. Legal, então, o FOD, né, mais uma vez, né, antigamente, quando eu comecei na aviação lá em 2001, né, cadete ainda, fazia aquela campanha de cata FOD, tudo, ele ficava uma linha assim, de pessoas no pátio, né, imagina ali, 200 cadetes, iam andando, pegando, é um evento, aquilo, né? É um evento, é um evento, é um evento, Então, assim, as pessoas se sentem responsáveis, nossa, eu encontrei aqui um parafuso do avião, aquele parafuso pode ser um parafuso que caiu do avião, e o cara lá, a gente vai pensar, nossa, vamos fazer uma busca nos aviões, para encontrar de onde vem esse parafuso, então, ele se sente responsável, né, e, e assim vai, então, esse ciclo de confiança, aprendizagem, estabilidade, é uma coisa que ela, ela gira e vai, vai ganhando tamanho, vai ganhando força, né? Eu acho que na pandemia, agora, na época de pandemia, é muito, está muito importante, você reportar o que acontece, e aí, o que eu vejo, né, depois até, vê sua opinião, o que você acha, o que eu vejo, às vezes, a pessoa, ela está tão, é, preocupada, em perder o emprego, né, em, familiar doente, ou ela ficar doente, que ela acaba deixando de realizar a atividade dela, né, quer dizer, já é complexo a segurança da aviação, já tem muitas regras, normas, prestar atenção, e aí, ele está com preocupação externa, né, que afeta a atividade dele, então, se todo mundo estiver trabalhando unido, e prestando atenção no amigo, não é vigiando, se está fazendo certo ou errado, é todo mundo fazendo o seu trabalho bem feito, e ajudando o colega, por isso, se o colega está precisando de ajuda, você vai ajudar ele, uma forma muito bacana para ajudar, é reportando, porque, você imagina, se você tem uma localidade, com um número grande de pessoas, como é um problema, a, a, a administração, né, ela tem a função de olhar aqueles números, e criar uma solução para aquilo, sim, não é algo pontual, é algo que está gerando, né, para toda a organização, então, o importante, às vezes o pessoal fala assim, tem dez pessoas numa localidade, né, uma reportou, aí ela fala assim, ah, mas uma já reportou, eu não preciso reportar de novo, não, precisa, se está te preocupando, o quanto mais pessoas reportar, quer dizer que tem mais pessoas preocupadas com aquele tema, né, sim, com certeza, então, a, a, o reporte, né, assim, é muito importante, né, é uma coisa que a gente, eu vou falar aqui lá na frente também, aqui no próximo slide aqui já, é logo na frente aqui, mas, é, as pessoas, elas se sentem importantes, né, quando elas veem resultado, a primeira coisa, elas têm que saber que não vai votar contra ela, segunda coisa, ela saber que aquilo ali é para, é para o bem dela e de todos, né, então, quando todo mundo se sente importante e vê, né, visualiza que realmente, pessoas não estão ficando punidas, não estão perdendo emprego, né, ou então, realmente, se o cara, se o cara identificou uma violação, e aí, né, a investigação, viu-se que a pessoa realmente tinha a intenção de fazer um ilícito, caramba, né, olha só, então, assim, olha a importância, né, dessa, dessa pessoa, né, então, desse reporte de segurança, então, é, cara, é muito importante, né, eu sou, eu sou fã do tema aqui, se deixar eu falar aqui até amanhã, sem parar, né, então, para fechar, então, aqui, esse algoritmo, né, da cultura justa, então, qual que é a grande diferença, a gente tem que diferenciar, né, quando a gente, ok, reportou, vamos agora para a gestão, né, da cultura justa, tem que se diferenciar, humano, é quando que a pessoa erra, porque ela achou que era de um jeito, fez de outro, né, quando que ela, sabe aquele, ops, foi sem querer, foi mal, então, isso é um erro, se você assenta, você conversa, você dá para a pessoa, não é, um treinamento, né, você conversa, você, você não perde a pessoa, você não, nem, nem manda embora, nem prende, e nem perde a pessoa, você vai lá e conversa com ela, opa, vou corrigir, ótimo, né, a segunda coisa, né, quando a pessoa se coloca, né, em risco, né, chama de at-risk behavior, né, que é, ela se, ela coloca, ela faz uma coisa para, ela se comporta como um risco, né, ela faz, ela cria uma situação, mas ela está visando, com consciência, ela tem consciência que aquilo está errado, porém, ela está pensando no meio maior, né, então, em safety, isso é muito comum, né, a pessoa, digamos, no controle de tráfego aéreo, então, um piloto de avião, que ele, ele fura uma, uma atualização, ele fura, né, em português mais claro aqui, ele deve descer até, sei lá, 10 mil pés, né, que foi quando o controle de tráfego aéreo falou para ele descer, só que ele viu que tem, não sei, que ele viu que tem um pássaro ali, uma camada de pássaro ali, ele falou, nossa, vou descer, ele desce, ele livra o pássaro e volta, ou seja, foi um erro? Não, foi um erro, foi imprudência? Não, ele queria desviar do pássaro, mas ele se colocou em risco, né, então, então, isso é errado, não é errado, porém, não é certo, mas também não é errado, né, aquela história, então, então, são exemplos, né, então, no dia a dia, né, quando a gente for parar para pensar, né, quem trabalha com segurança, trabalha no dia a dia, às vezes você se coloca, né, então, vou botar um exemplo mais fácil aqui, né, você tem que atravessar a rua, uma vida grande, né, então, você deveria ter esse tempo para passar pela faixa de pedestre, só que você viu que não tem carro nenhum passando, então, o carro está lá longe chegando, você dá uma corrigida para atravessar a rua, então, você se colocou em uma situação de risco, mas você sabe que está controlado, né, digamos assim, e, logicamente, tem o último nível que é a imprudência, que você não tem o que falar, quando você identifica uma imprudência, alguém que cometeu uma violação, porque quis, né, você não sabe se a pessoa quer ganhar dinheiro com aquilo, se a pessoa quer cometer um mal para alguém, se ela quer, digamos, destruir a reputação de alguém, se ela quer atrapalhar a economia, quer causar um prejuízo para, ou financeiro, ou de reputação para o aeroporto, para a empresa aérea, né, você não tem conversa, você trata a pessoa com, de acordo com o que está escrito, você vai, investiga, se for algo ilegal, inquérito policial, abre, né, você entrega, você faz uma imprudência de imprudência, você trata isso de outra forma, então, aonde que a cultura justa, ela trabalha, ela fica ali entre o erro, né, e o problema de risco, você fica ali, né, se a pessoa errou porque quis, eu errei sem querer, né, mas assim, e, aqui que fala o Rufino aqui, Cornel Rufino, né, aprender com erros e revelações de todos, onde depende apenas do nível de instrução, mais sensibilidade do que nível de situação, né, é isso mesmo, então é, é o dia a dia, né, que a gente falou lá atrás, quem está, né, na ponta da linha, né, o médico na, né, o enfermeiro que está lá na cirurgia, né, o piloto de avião que está lá com o manos na mão, né, e, falou aqui, a Catarina está aqui, né, a Tata, falou entre dor e culpa, né, então, tem também essa diferença, às vezes a pessoa, ela tem a intenção, né, quando ela tem a vontade, tem o dolo, né, e aí você aplica a lei, ponto final, assim, digamos, por isso, se a pessoa não teve, se a pessoa ferrou, digamos, sem querer, né, é a culpa, né, então é interessante a gente, né, quando for pensar em cultura justa, a gente focar nessas três diferenças, né, quando o comportamento, ele é um erro, quando ele é, é um erro com uma boa intenção, e quando ele é um erro para fazer o mal, né, então isso aqui são coisas que a gente trata claramente, né, então é logicamente que no mundo da questão de cultura justa, aí tem vários tipos de algoritmos, de caminhos, e, né, como você avaliar, o que é um, o que é outro, sim, não, quem sabe sim, não, se sim, se não, você vai indo lá, né, quem trabalha com o tema tem esses gráficos aí, então é bem interessante, eu também tenho, se a gente quiser, eu mando aí, tá bom? E a gente já passou, já deu um spoiler sobre o meu repórter de segurança aí, tá, Jefferson? Mas é isso aí, né, você, quando você reporta, você impede, né, de, você pode impedir, né, de acontecer. O que é isso, o repórter de segurança? É um ciclo de melhoria contínua, você reporta, você corrige, você melhora, você reporta, corrige, melhora, né, você, todo mundo ganha com o repórter de segurança, né, só não ganha com o repórter de segurança, a pessoa que tá fazendo errado porque quer, né, ali é o imprudente, é o cara que tá fazendo errado porque não se importa, ou porque não tá nem aí, ou porque quer ver o barco afundar, né, então, assim, fora esse pessoal que quer o mal, todos os demais, ganham com o repórter de segurança, né, e ali que é a convergência, né, ali que se converte a cultura justa com a rejeição de risco, né, ou seja, o que que, onde que você encontra, né, a cultura justa com a rejeição de risco? É ali, por quê? Quando a pessoa reporta uma situação, digamos, que ela vê que tá errada, ela identifica o risco, ela identificou, analisou, avaliou e trata o risco, né, então, é ali que se converte, tanto, né, um com o outro, né, então, esse é o ponto importante, né, da conversão, mas, então, mais ou menos, é importante lembrar, né, que é voluntário, ou seja, as pessoas, elas têm que reportar porque elas querem, elas se sentem à vontade, se você obriga alguém a fazer alguma coisa, acabou, quebrou, né, até que o Carnaval Filho, ele é de Safe, chegando de referência, ele sabe disso aí, se você obriga a pessoa a reportar uma coisa, não vai acontecer, né, ela vai, ela não vai gostar, ela não se sente à vontade em reportar, né, então, ela tem que ser à vontade, ela tem que se sentir tranquila em fazer um repórter voluntário, né, você não pode punir a pessoa que está reportando, você pune a pessoa que errou, digamos, a pessoa que errou, foi imprudente, você não pune a pessoa que reportou, né, isso tem que estar muito claro, né, para todo mundo que participa, né, da descemente de, né, de segurança, de gestão de risco, né, e você tem que proteger a pessoa, você tem que, né, proteger a pessoa, digamos, se você quiser, se ela quiser reportar sem dizer quem que ela é, ela tem que estar livre para isso, né, então, é muito importante essa proteção da identidade da pessoa, né, então, maximizar o acesso, a gente tem que deixar, assim como no Safety, tinha aquelas caixinhas, né, com o RealPrev, né, ali, na época era RealPrev, na época, antigamente, não, era RealPrev, não, era RealPrev, não era RealPrev antigamente, tinha outro nome lá, né, alguém pode lembrar aí, pode falar, né, mas tinha aquelas caixinhas, você vinha lá, olha, nossa, alguém traz trem aqui, o avião passou perto da graja, ele vai lá e pega o papelzinho, na sala dele, escrevia, o avião passou perto da graja, no hangar, e botar na caixinha, né, então, a mesma ideia, então, só que no século XXI, você trabalhar com caixinha e papel, é uma coisa difícil, né, então, colocar no site, você facilitar, se for para ver no site, tanto do DC, como aqui do CRC, que é o São Paulo do trabalho, está logo em cima, tem RealPrev e RealSec do lado, né, então, assim, tem que ficar fácil, você tem que, se a pessoa tiver que clicar mais de duas vezes para encontrar o link para os repórteres, você não vai encontrar, então, assim, companhia aérea, né, o aeroporto, tem que colocar... choveu aqui informação, relatório de perigo. Mas tinha um código, sim, é, mas ele tinha um nome, um código do relatório de perigo, RealPair, RealPair, né, era isso, acho que era RealPair antigamente, era RealPrev, era RealPair, é isso mesmo, era RealPair antigamente, e perigo, aí virou prevenção, era RealPair, é isso mesmo, choveu no comentário agora aí, era RealPair. Então, tem que estar, assim, os aeroportos, né, e linhas aéreas, tem que estar, fácil acesso, tem que colocar, assim, tanto para o RealPair, que já tem uma campanha grande, né, o pessoal do Safeway é muito forte, né, os caras já estão na linha, já estão muito nessa frente, né, aí, ó, RealPair aí, viu? Então, assim, eles estão muito à frente, né, eles têm leis para ele, eles têm, eles têm, eles entraram no CBA, então, eles têm força de lei, eles têm estrutura de pessoas, né, porque você está pensando no bem comum, você está uma, uma, logicamente, que no meio da aviação, você tem muito mais gente que quer fazer o correto, e o que é o contrário, né, e o AVSEC, ele vai aonde, ele vai, em quem quer fazer errado, ou seja, é pouca gente, pouco caso, então, assim, logicamente, é natural, que o Safeway seja grande, seja, digamos, com mais volume de trabalho, com mais pessoas também, né, mais estudos na área, porque tem mais quantidade de casos, né, é comum isso aí, então, a gente tem que aprender com eles, então, tanto que eles têm lá um real prévio, lá no site, você pode ver o site do The Seas, tá lá, real prévio, clique aqui, pá, aí que eu fiz, botei embaixo, pá, real sec, botei do lado, assim, né, então, ou seja, para facilitar o acesso, né, então, essa, e também, você, é fácil, o cara pode estar no caminho, pode estar lá no posto de serviço, o cara vai lá e, tá no site, lá no aplicativo, o cara vai lá no telefone, né, e insere, né, então, o cara não tem ansiedade, de caminhar, até a sala do chefe, chefe, quero reportar aqui um incidente, quero reportar uma vulnerabilidade, o pessoal, todo mundo, pá, olha para ele, o que você quer reportar, quem que errou, quem que fez errado, então, né, se você consegue fazer isso aqui de maneira rápida, um telefone, o cara lança, e acontecia muito esse filtro, né, do cara pegar e falar, não, isso é importante, isso não é importante, isso, como a gente diz, né, é um tiro no pé, deixa quieto aqui, se me afeta, 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 então, tem essa preocupação dos gestores, e querer esconder a vulnerabilidade que estava acontecendo lá naquela operação, né, sim, esse aí é um ambiente que não tem a cultura justa, né, as pessoas, elas não se sentem à vontade, elas não sentem que aquilo é para o bem delas, né, então, esse é o grande ganho, né, as pessoas se sentirem raduíta aí, né, vai morrendo, esconde o caminho, então, assim, é isso que tem que fazer, a gente tem que, aqui meu sogro aí, Elias aí, obrigado Elias, você está presente aí, bom, então, assim, e quando você tem ali o festivo da organização, a DERI, né, a cultura justa, você vai melhorar, tanto a quantidade de reportes, como a qualidade do que é reportado, ou seja, você, quando você vai melhorar essa fase, lembra lá atrás daquele metodologia, tinha o caminhozinho, você vai melhorar aquela identificação, então, quanto mais, quanto mais reportes vierem, com mais qualidade, mais você gira o círculo da melhoria contínua, né, do controle, né, do risco, você está mitigando, você está evitando o risco, né, então, esse é o grande ganho, né, que a gente vê do reporte de segurança, então, assim, tem vários, né, slogans aí, tanto surgiu na, depois do ano de setembro, na Nova York, né, aquele, see something, say something, né, ou seja, você viu algo, você escreva algo, né, então, hoje em dia, você já tem outros slogans, né, na cultura da segurança, né, se você, segurança é de todo mundo, todo mundo tem que ser responsável pela segurança, então, se você não, não trouxer as pessoas que estão no dia a dia, né, no caso deve ser, o que que é o nosso dia a dia? Não é passageiro, é a pessoa que está lá, é o APAC, é o cara que está na linha, é o nosso efetivo, é quem a gente está no nosso dia a dia, nossos clientes, ele deu um neve-sec, logicamente, o cliente final é o passageiro, né, é o piloto de avião, mas quem que está lá no nosso alcance, que você consegue falar, consegue convencer, consegue fazer um treinamento com ele, uma conscientização, são eles, né, sei lá, se for militar, soldado, se for, né, no aeroporto, equipe de segurança, equipe de limpeza, né, então, assim, é muito importante trazer também a equipe de limpeza, são as pessoas que vão olhar, que olham uma coisa estranha, elas todo dia passam a façada no mesmo lugar, todo dia elas vão lá, passam a façada naquela parede, se tiver um dia lá uma coisa estranha, elas vão ver, uma caixa, nossa, a caixa nunca esteve aqui, nossa, uma maia estranha, então, além de você ter, né, tem que trazer para todo mundo que está nesse efetivo, seja, seja o APAC, seja a equipe de limpeza, seja o pessoal da gestão, né, todo mundo, né, o cara que está lá, no balcão da companhia aérea, ele vê ali, uma pessoa, o passageiro fica com o embarque nervoso, o cara fala errado, erra nome, entrega documento errado, fica nervoso, ele fala, hum, né, aperta o botãozinho aqui embaixo, né, ou seja, aguarde, assim, aguarde, entra lá, pega o telefone, então, tem que ter um caminho fácil, tem que, olha, tem que ter um ramal rápido ali, segurança, ramal tal, né, passageiro, balcão da, também tem um da TAM, sei lá, terminal 2, passageiro, estranho, vai lá, vai, entendeu, vai a polícia, aí o pessoal inicia o plano de contingência, e vai lá, pode ser que o cara realmente está nervoso, porque ele está, sei lá, fugindo da esposa, então o cara está, sei lá, tendo embarcar, porque ele está com pressa de chegar, porque, sei lá, o pai está doente, então a gente não sabe que o cara está nervoso, você não parte do princípio que ele está errado, mas você está estranho, reporta, identificou um risco, que pode ser uma ameaça ou não, pode ser só uma pessoa nervosa, você não sabe, mas identifica, você reporta, você vê que as pessoas se sentem participando disso aí, então isso é muito importante, para fechar aqui nossos slides, então a gente está, várias slides aqui, logicamente, que tentei resumir aqui o máximo possível, tanto a minha estrada, como o meu dia a dia no tema, então, mas foi show, foi show, espetáculo, você falou que estava preocupado e não dar aula, mas não foi nada, não deu aula, deu um show para a gente, porque... Volta lá, volta lá, acabou não, opa, peraí, peraí, calma aí, volta lá que não acabou, peraí, é importante aqui, dá mais dois minutinhos só, não, vamos lá, vamos lá, continua, então é o seguinte, quando as pessoas, elas percebem que elas são sintomas das falhas, não a causa das falhas, elas se sentem à vontade, elas falam, nossa, realmente, eu não sou, eu não tenho culpa naquilo, eu sou, eu não sou a causa, eu sou um sintoma, sou consequência de uma norma, digamos, de uma capacitação mal feita, de uma normativa mal escrita, de uma câmera mal instalada, então, quando se sente sintoma, digamos, consequência do sistema, ela fala, nossa, realmente, não sou culpado daquilo, vou reportar, então, esse, esse é o nosso grande ganho, para a gente ter com a cultura justa, voltou, então, o que que é, qual que é a vantagem que ela dá, então, a gente falou, 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 caramba aqui, mas, o que é vantagem, vamos lá, o que que é, o que ganha com isso, o que ganha com isso, então, para quem está aqui na administração, digamos, um CEO de um aeroporto, o pessoal que está na ECAO, ali em cima, o que que é, você proporciona para ele vantagem, a pessoa sabe, ela consegue contabilizar, a quantidade de reportes, ela consegue ver, analisar, tem mapa de risco, o pessoal avaliou o risco, ele consegue ver, probabilidade, habilidade, ele consegue ter uma figura, né, do risco que tem, né, em volta do aeroporto, em volta da sua operação, então, para ele é bom, né, ele vê números, ele vê cores, ele gosta disso aí, para ele é bom, então, assim, quanto mais reportes tiver, de segurança, melhor para ele, né, para o investidor que está na operação, né, quem está no dia a dia, é lá que estoura, então, para ele, assim, ele sente na mesma hora, né, uma melhora da segurança, né, ele consegue, ele sente, porque ele, se der errado, se alguém quiser se explodir no raio-x, é ele que morre, se alguém quiser invadir ali, uma RS do aeroporto, lá pelo portão de carga, né, se o portão que, sei lá, que quebrou, ninguém fechou ele, é ali que o cara vai invadir, ele vai invadir atirando, né, então, assim, ele sente, para ele é muito bom, para ele é bom reportar, ele é mais ainda, porque ele que, digamos, é o frente do negócio, então, é bom que ele reporte, né, ele que vai sofrer a consequência de um, na hora, né, de um ilícito, né, e, logicamente, afinal das contas, quem ganha é o Brasil, né, então, todo mundo ganha, né, que a população do Brasil, que é um país tão carente, né, que recebe um serviço de mais qualidade, mais eficiência, né, mais segurança, né, então, eu acho que o grande ganho, né, no final das contas, é para a gente, né, do Brasil, né, para, para, que é o cliente final da aviação civil, né, e é isso aí, fechamos aqui. Beleza. Muito bom, cara, muito bom, obrigado por aceitar o convite, mais uma vez. Eu agradeço. O assunto, foi o que você falou, dá vontade de, de ir conversando, por quê? Porque dentro de cada tema que você foi falando, dá para a gente gerar uma cascata ali, de assuntos, muito grande, e tentar entrar dentro da operação, para ilustrar mais, discutir cases, né, acho que você, você foi bem, né, você conseguiu entrar bem no tema, mas é algo que dá vontade, é um assunto que dá vontade de continuar conversando, né, a gente tem muito, falando muito de segurança aviação civil, e, e sempre, os mesmos temas, né, e agora, quando a gente vem com um tema, cultura justa, que é riquíssimo, risco, e, e aí, o Leonardo Pochowski até comentou aqui, lembrando sobre o ano da cultura justa, que você comentou, né, e é algo, o Leonardo, que a gente, que, que o, eu já falei aqui no IAVSEC várias vezes, um dos propósitos, do projeto IAVSEC, é a cultura de segurança, é a gente conseguir levar, é, sobre, o assunto, o tema, segurança aviação civil, para o máximo de pessoas possíveis, as pessoas fazem coisas erradas, quando ela não conhece, né, não é a regra, mas, pode ver, quando a pessoa desconhece alguma coisa, é quando ela comete alguma coisa errada, e isso, quando a gente traz um tema desse, que pode abranger pessoas, que não é da aviação, é, pode ser pessoas parceiros da aviação, ou clientes, né, ou outras áreas ali da aviação, que não estão muito focadas, no trabalho operacional, é, do IAVSEC, ele começa a conhecer, com certeza, ele vai ter uma outra visão, é, é, que nem a política de cultura, e, e reporte, quando você leva isso para o administrativo, o administrativo fica sabendo de muita coisa que acontece na área operacional, só que assim, é, a área operacional, deixa na área operacional, é, se ela também reportar lá, de coisas que ela ficou sabendo, que pode estar acontecendo, e gerando perigo, ou indicadores que ela tem, vai melhorar, sim, a segurança, é, de toda a operação, né? Reporta, assim, o grande lance que a gente tem, o que que é? Não importa se você é a causa, se você não sabe o que está acontecendo, reporta, se você não sabe quem é culpado, se você sabe se tem culpado ou não, né, algo diferente, está estranho, não é, não é assim, reporta, ou então, é assim há 20 anos, e está errado, reporta também, né, talvez ninguém reportou, talvez ninguém escreveu, né, depois que você escreve uma vez, duas vezes, três vezes, uma hora, o cara fala assim, caramba, o gestor fala, caramba, já está aqui já na quinta vez, que ele reporta mesmo eu, vou me encostar, aí vai lá para o, né, para o diretor dele lá, financeiro, poxa, preciso de dinheiro para corrigir aqui, esse muro que está baixo, assim, então está, está invagindo, entendeu? Aí ele fala, olha, estão reportando, né, se acontecer alguma coisa de, de errado, ó, estão reportando, vai ficar, eu estou te reportando, né, se der uma coisa, digamos, um crime, ou então alguém se machucar, alguém, né, quando você entrar lá para o juiz, vai chamar, um por um, vem cá, você, o que você viu, o que você achou, o que você fez, e aí vai, 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 então ninguém quer segurar na sua mão, mas está quente, né, ou seja, quando o cara reporta, ele fala, opa, reportei, pega a batata quente lá e passa na mão do gestor, ele analisa, avalia, tal, joga para o cara de cima, batata quente passou de mão, o cara fala, caramba, está na minha mão, vou fazer alguma coisa, vou corrigir, né, porque ninguém quer deixar, estourar na sua mão, né, batata quente, então assim, é, é importante, né, somente com o report, né, mesmo sem saber se vai ser, se tem culpado ou não, se não tem culpado, mesmo sem saber, né, o que vai acontecer, reporta, se a organização, ela tem uma, uma, uma cultura justa, já implantada, já, que eles respirem o tema, eles vão conseguir entender que aquilo não, que foi um erro, né, que não foi uma, então o cara se comportou como um risco, né, que não foi uma violação, então, se a pessoa tem aquela, se ela sabe, tem consciência que não foi imprudência, né, aquela falha, não é imprudência, aí fica tranquila, pra justificar, fala, olha, diretor, aconteceu assim, foi um erro, foi uma falha, porém, já estamos corrigindo, estamos capacitando essa pessoa, entendeu, você mantém, você traz a pessoa de volta, até porque você capacita, alguém demora, é difícil, custa caro, né, você manda embora, vai chamar outra pessoa, também, tudo de novo, ensinar tudo, cansa, pra você pegar essa pessoa e treinar ela, entendeu, você entra na sala de aula e conversa com ela, e o negócio vai, né, então é, excelente lance aí, ó, minha mãe aqui, mandando, é isso aí, final, legal, obrigado, agradeço a sua família por disponibilizar esse tempo da noite importante aí, pra você estar aqui com a gente, né, cara, aproveitando aqui os nossos minutos finais, né, a gente passou a 1h20 de eventos, tirando o começo lá de interação, acho que foi bem aproveitado, o feedback do pessoal aqui, tá muito bacana, já escreveram aqui, pedindo a segunda live, já também, legal, vamos, vamos tentar bolar, se o, 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 a gente vai pra cima sim, tá, e aí eu queria que se você pudesse mandar uma mensagem, né, pra quem tá acompanhando a gente agora, ao vivo, ou pra aqueles que com certeza que não teve o tempo pra acompanhar agora, mas vai querer, é, ver essa, esse, essa nossa live depois, é, que mensagem, lógico que toda a sua, a sua apresentação foi uma mensagem, né, mas se fosse pra gente dar um recado final, assim, sobre a, o Avicec, né, sobre a cultura justa, sobre o risco, é, ou o tema que você achar importante, que vale a pena como, é, é, aquela dica, pra quem tá na área, o que tá começando, o que queira saber um pouco mais, né, que mensagem que, que você poderia passar pra esse nosso pessoal? Nossa, legal, eu gosto de pegar uma surpresa, porque eu não pensei, não cheguei a bolar, nenhuma frase final, não, não é, não é, não é mensagem de efeito, não, sabe, aquela coisa que eu vou, que eu vou colocar um slogan, não, fica tranquilo. Não, assim, é, a gente tem, né, acho que, pra resumir aqui, né, o tema, né, em poucas frases, né, eu acho que todos são responsáveis pela segurança, não, todo mundo é parte da segurança, no seu âmbito, na sua área de competência, no seu, no seu horizonte, né, então, desde o APAC, até o gerente, até o diretor, até quem tá na polícia, até quem tá na ANAC, quem tá lá na ICAL, todo mundo faz parte, né, então, não se deixem, é, se encolher, falar, nossa, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou nada, ou então, ah, isso aqui é muito difícil de fazer, isso aqui ninguém muda, isso aqui ninguém vai mexer, não sintam isso, né, então, ou seja, reportem, vocês, se vocês fazem parte, vocês, o sistema, ele empoderou vocês, né, ele quer que vocês ajudem a aviação a ficar mais segura, e somente com as pessoas sentindo, né, parte e reportando que realmente a gente vai chegar na segurança, né, é importante lembrar, tinha reportes de, de, né, antes do ano de setembro acontecer, tinha um reporte de inteligência, que apontavam que tinha terrorista, possíveis terroristas, tem aula de aviação, na Flórida, possivelmente, pessoal, alguém iria, o chefe aí, coronavírus e caça aí, é, participando, até o chefe tá participando, ah, só os comandantes agora, comandantes do CRC, então, assim, pelo ano de setembro, o pessoal tinha reporte de inteligência, e aí, o que aconteceu lá, né, o Banho Americano, avaliou-se, não se tinha tanta importância ao tema, e deixava acontecer, ou seja, não, ah, essas são reportes de inteligência, não vai acontecer, e o mundo mudou, então, o Americano gastou, acho que foram 3,5 trilhões de dólares, para corrigir, né, olha o dinheiro que foi gasto, né, então, olha o que não foi modificado, de estrutura, de segurança, assim, o mundo mudou, né, então, assim, olha só, o que um reporte de inteligência, um reporte de segurança, pode modificar, né, o mundo, talvez, seria diferente, talvez, eu não estaria aqui hoje, nem você estaria aqui hoje, né, então, assim, é importante, talvez, se não tivesse morrido pessoas, 3 pessoas naquele dia, então, é importante, se sintam empoderados, se sintam parte da segurança. Legal, muito obrigado aí, para finalizar, pessoal, agradeço a todos que participaram, que movimentaram o nosso chat, os seus amigos, os meus amigos, os novos amigos, que nós criamos agora, aqui com essa apresentação, todos que assistirem esse evento depois, pessoal, entram nas redes sociais, se você quer saber um pouco mais do Inhavisec, que eu já comentei lá no começo, mas, reforçando aqui, tem o meu site, jeffersonbarbosa.com.br, lá você vai ter acesso às minhas redes sociais, eu já fiz algumas postagens sobre a cultura de segurança, eu coloquei como cultura VSEC, né, em 2021, que eu acho que é muito bacana, para todos nós, criarmos uma, participar dessa campanha junto, tem algumas postagens, de artigos, falando sobre gestão de segurança, sobre o APAC nessa pandemia, que foi publicado ontem, vale a pena dar uma olhadinha, é linguagem simples, que serve para todo o público, tá, não tem nada muito técnico, porque não é essa ideia, a nossa ideia é levar a, eu não vou falar a palavra, né, que parece, parece que eu estou virando pastor Jefferson, mas a gente levar, né, a informação, para o maior número de público possível, e conhecer mais sobre essa nossa atividade, que é tão interessante, né, e eu gosto muito também. Jefferson, inclusive, cara, esse ano, né, como, pensando nessa, do ano de calda, da cultura da segurança, até não sei, até comecei a fazer o projetinho de, um avisec, conta oficial, né, um Instagram, só que eu não tive fôlego, então, vou voltar agora, agora que passou o mestrado, passou, deu o trabalho grande, vou voltar a fazer isso aí, então, acho que faz parte, né, as pessoas, elas têm que, tem que, tem que falar de avisec, elas têm que falar, digamos, mostrar a importância, e tem que se conversar, mas a gente é pequena, a avisec é muito pequeno, a gente acha que não, mas todo mundo se conhece, depois você fica, depois de quatro, cinco anos da avisec, todo mundo se conhece, então, assim, a gente tem que passar isso para frente, né, tem que deixar isso, digamos, divulgar, e trazer mais gente para o nosso mundo de avisec, né, que eu acho que todo mundo sai ganhando com isso. É isso aí. Meu amigo, não precisa sair aqui do estúdio, vamos se despedir do pessoal, agradeço a todos por mais esse evento, meu K9 já está chamando ali também, pessoal, uma boa noite, descansem, se cuidem, e até o próximo, até o próximo evento aí do Inavisec, até. Só boa noite aí, obrigado pela participação aí, família e amigos aí, como sempre, estão sempre juntos aí. Tchau, tchau. Valeu aí, até mais. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti